Nós vamos dar a posse para o triângulo 2017-2020 e tendo sido eleita por 95% dos seus 8.200 filiados a diretoria Unidade e Resistência, a nova diretoria do sindicato dos bancários e financiários de Curitiba e região. Legenda Adriana Zanotto Temos certeza que a nova direção que estará tocando essa próxima gestão está preparada, está muito dedicada em fazer todo o enfrentamento possível e necessário porque nós temos o poder da força, da mão de obra, nós temos o poder enquanto trabalhadores e é para isso que nós vamos lutar e vamos fazer com que essa gestão novamente seja tão vitoriosa quanto foi a gestão passada. Nós estamos aqui renovando o compromisso com toda a categoria bancária de que teremos mais três anos de defesa incondicional dos direitos da classe bancária e também da classe trabalhadora desse país. Nós reafirmamos agora que vamos continuar resistindo e lutando para conquistar cada vez mais e manter todos os direitos dos trabalhadores no ramo financeiro. Bancários e financiários, é muito importante que estejamos juntos com mais essa gestão da direção do sindicato para fortalecer essa luta, não vai ser fácil e para isso precisamos estar unidos. Bancários e financiários lutando pelos direitos da classe trabalhadora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.